MÚSICA Aí, galera! O negócio é o seguinte... O Rafa trouxe os convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho Porque eu acho que eles estão precisando Aí, DJ! Salgado geral, jovem casal, batendo palminha Palminha, palminha, palminha Ei, palma na arminha Eles têm batido novo Eu quero festa Eu quero samba Eu quero festa Eu quero samba Eu quero festa Viver assim Eu quero festa E voar Vou voar Com um pássaro Na realidade Eu vou voar comigo É tão alto Desenho oxigenado Com um pão Na realidade Não tem quem tem segura Então Eu só quero é viver fazendo festa Liberdade Muita dança é o que interessa Então Eu não me rodei Minha vida Vou viver Do rio Do rio Do rio Eu quero festa Eu quero samba Eu quero festa Eu quero samba E voar Sou dos amigos Demais 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 Vamos por,ads O caixa vai atrás, 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 atrás O caixa vai atrás, 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 atrás Passar o negócio, né? Na revidade é muito claro, onde o guete então? Então bom, comecei de oxigenar o bão A furetá já não tem quem me segure não Eu só quero é viver fazendo festa Em verdade, muita dança é o que interessa Eu não sei que minha vida morre Eu não sei que minha vida morre Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu quero ser, eu quero ser Viver assim, eu quero ser Eu quero ser